NBB Trio é o basquete da rua NBB Trio é o basquete da rua Nas quadras mostramos nossa essência Jogando no trio, cada um faz a sua Liberdade de expressão é minha paixão pelo basquete Domine a quadra toda assim como fez Janete Jogando com raça sem distinção de cores Mostramos que é massa se atentando aos valores NBB Trio é o basquete da rua 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 É o basquete da rua É o basquete da rua NBB Trio é o basquete da rua Sempre atenta, sei a hora de arremesso e passar Mesmo marcada, mano, eu vou encestar Dona, dona da quadra, não me sinto intimidado Sou da rua, todo jogo eu tô em casa Aparece piada, eu tô no topo do ranking Dry fit, black armado e no pé Nike Dunk Dando meu sangue, propagando a cultura Através do esporte e também da leitura NBB Trio é o basquete da rua NBB Trio é o basquete da rua É o basquete da rua É o basquete da rua NBB Trio é o basquete da rua É sexta de três ponta que não tem que amassuar o Da vitória eu sinto o faro Tenho um apetite, jogo bem na manha Calma em calculista, não tem time que me ganha Bora pivô, alarmador Dominar a meia quadra que o jogo começou Bora pivô, alarmador Dominar a meia quadra que o jogo começou Juiz apitou, tem quem gostou Dois e a falta dele se arrancou Bota o terror, gladiador Dominante feito dias, esse é o nosso pivô Me chamaram pra jogar um basca ali, mas O que que é NBB Trio, mano? NBB Trio é o basquete da rua NBB Trio é o basquete da rua É o basquete da rua É o basquete da rua NBB Trio é o basquete da rua O basquete sempre esteve ligado com a rua Assim como o movimento hip hop Todo dia nasce um diamante na favela Que é lapidado fora dela A intenção é aproximar Incultar distâncias Trazer novas possibilidades para o jovem periferente Pra muitos, é através do esporte que nasce o primeiro sonho Por isso, nós estamos aqui Junto com a NBB Cultural Para incentivar